Amigos do Portal Jato, sempre de quatro horas, nesse momento a imprensa está reunida do gabinete do secretário Bento Vianco para a leitura do novo decreto que prevê as tentações de final de semana. Boa noite a todos os internautas. Estamos aqui dando continuidade ao trabalho que foi realizado ontem. Após a reunião com alguns setores estratégicos, nós fizemos a colheita de algumas sugestões e também o município defendeu algumas medidas sanitárias e medidas de enfrentamento ao Covid-19. Nós estamos aqui publicando o decreto 092 que contém praticamente duas medidas centrais. A primeira é a instituição do lockdown por mais dois finais de semana. Nós teremos aí o fechamento parcial e será utilizado o funcionamento apenas de alguns estabelecimentos como serviços de saúde, imprensa, postos de combustível a casa da margem das BRs e trouxemos também uma inovação para ser aliada nesse combate que é a suspensão da venda de bebidas alcoólicas. Então, o que motivou isso, principalmente, é a alta taxa de transmissibilidade do coronavírus do Covid-19 no município de Floriano. Nós encontramos aí classificados como alto risco. Nós somos a única região do estado do Piauí considerada como alto risco. Então, foi necessário tomar essas medidas drásticas e também considerando que muitas dessas reuniões particulares, muitos desses encontros e confraternizações privadas estão motivando cada vez mais a disseminação do Covid-19 entendendo que o consumo de bebidas alcoólicas está relacionado a isso. Nós elaboramos, o município de Floriano elaborou essa medida aí pelos próximos 11 dias, a contagem de amanhã. Além disso, também, no dia de hoje foi intensificada a parte prática, elaborada a logística com alguns setores, a parceria com a Polícia Militar, também a parceria com a Superintendência Municipal de Trânsito e a Vigilância Sanitária, que estão montando aí toda a estrutura para realizar intensas fiscalizações. Deixar bem claro que qualquer desrespeito aos instrumentos legais, principalmente os decretos que delimitam normas de combate ao tratamento do Covid-19, seja multa. Essas multas, elas terão que ser aplicadas, nós termos que ser duros, tendo em vista a situação atual. No mais, é isso e boa noite. Em relação à informação da área de saúde, até que ponto está comprometendo a questão de vagas no hospital? O senhor tem essa informação, apesar de ser da área de saúde, mas faz parte do contexto? Isso. Essa questão da taxa de ocupação de leitos clínicos de UTI, ele é um critério utilizado para nós medirmos aí o grau de risco do município. Floriano, ela encontra-se com índice de ocupação acima de 50%, que já é um alerta, e isso impossibilita que nós possamos aí passar para a segunda ou terceira fase do plano de retomada das atividades comerciais. O governo do estado, por exemplo, já está na terceira fase, aí inaugurando o bares e restaurante, então, Floriano. Por esse motivo, aliado também a alta taxa de domicibilidade, ainda não é possível passar para a segunda fase devido a essa implicação da alta taxa de ocupação do leito de UTI. Isso se dá em razão do Hospital Renato Tiberi Nunes, que não atende apenas a população de Floriano, mas também toda a região do sul do Piauí e até mesmo pessoas vindas de outros estados. Secretário, como é que será a fiscalização no final de semana nos bares? Há já visto que Floriano, a cidade inteira tem bares. Isso, hoje foi feita uma previsão para que o decreto fosse publicado às 12 horas, no entanto, a parte textual é bem simples e nós passamos a maior parte do tempo trabalhando justamente nessa logística, elaborando toda a estratégia. Então, tivemos aí uma reunião com a Vigilante Sanitária, Sultran, e também algumas conversas com o comando da Polícia Militar, de modo que serão intensificadas todas as medidas de fiscalização, com blitz, a presença de fiscais em pontos de estratégia e até mesmo fazendo toda uma rotina de fiscalização, não só no centro, mas também nos bairros da cidade de Floriano. Essa fiscalização tem a ver com o contexto de Barão de Garajú? Essa fiscalização engloba apenas Floriano, mas Barão de Garajú também trouxe algumas medidas relacionadas à suspensão de bebidas alcoólicas só para o final de semana. No entanto, legalmente falando, o município não pode fazer qualquer tipo de barramento. Por isso, a fiscalização é interna no nome do município Floriano. Então, está aí, as perguntas feitas pela empresa, secretário. Muito obrigado aí do Jato Cê 24 horas e o sucesso aí na missão. Obrigado. Obrigado, secretário. Então, está aí, pessoal. A entrevista coletiva do secretário Benficiana, presente aqui na equipe da TV Tropical, nosso amigo Ivan, o presidente, e o secretário de comunicação, Nilson Ferreira. Muito obrigado a você que nos acompanhou de sua casa. Que Deus abençoe a todos nós. O portal Jato Cê 24 horas com você.